Há dois anos, Silvana decidiu ajudar os outros e para isso tem literalmente dado sangue. Quando tu vem aqui, eles te explicam que o teu sangue pode salvar até quatro, às vezes até cinco vidas. Então, imagina a satisfação de saber que tu pôde em determinado momento da tua vida salvar uma outra vida. E tu imagina isso num ano, quantas vidas tu pode salvar num ano. Mas isso não tem valor, não tem como estimar esse valor. É demais, eu me emociono até de falar. A cada 90 dias, ela vem ao Hemocentro do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. No caso dos homens, o intervalo obrigatório é de 60 dias. Um dos desafios é fidelizar o doador, fazer com que ele volte e inclua a doação na sua rotina. Isso é importante porque o sangue tem validade, então o ideal é ter voluntários todos os dias. Assim, o estoque vai estar sempre abastecido para atender os hospitais. Todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos, mas o O negativo é considerado raro por ser o doador universal. Segundo a coordenadora do Hemocentro, Maristela Teixeira, a vantagem é que o doador regular já sabe os cuidados que precisa ter com a saúde. Isso é muito importante porque daí nós teremos o doador preparado para fazer a sua doação, já conhecendo a nossa rotina e como ele deve se organizar para fazer a doação. Então nós trabalhamos para que a gente tenha um doador fidelizado, que ele se desloque ao Hemocentro de tempos em tempos para fazer a sua repetição. Então é o doador de repetição. O voluntário faz um cadastro, passa por uma triagem clínica e uma rápida entrevista. Se for aprovado, faz a coleta e recebe um lanche. O processo todo leva em torno de uma hora. Entre os requisitos, é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, levar documento oficial com foto, pesar pelo menos 50 quilos, não estar em jejum e não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação. Além de Porto Alegre, Cruz Alta, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Santa Rosa e Alegrete também têm Hemocentros. A chamada Hemorrede abastece 240 hospitais, segundo a coordenadora Helena Cunha. Principalmente os pacientes com câncer, pacientes oncológicos, que a gente chama, com algum problema, por exemplo, como leucemia, que faz que a quimioterapia precisa ter essa reposição. Além disso, as cirurgias cardíacas, que hoje estão crescendo bastante, e as vítimas de grandes traumas, acidentes que ocorrem, onde ocorre uma grande perda de sangue e precisa ser reposto. São os principais usuários, né? E vale lembrar que a solidariedade é uma via de mão dupla. Márcio já fez uma cirurgia e agora veio retribuir. É a primeira vez que eu vim doar sangue, que quando eu precisei, quando eu fui operado uma vez, e doaram para mim bastante gente, né? Aí no caso eu vim e pedi de uma pessoa que vai se operar também. Aí pediram para doar, vim ajudar. Para saber mais, entre no site da Secretaria Estadual da Saúde, no link doação de sangue. Legenda Adriana Zanotto